Bom, boa tarde, gente. Então, o meu nome é Abel de Oliveira, como ele falou, eu sou químico, fiz bacharelado no Instituto de Química da USP, eu me formei em 1973, fiquei até 1978 na pós-graduação, fazendo doutorado, eu defendi a tese em agosto de 78 e eu entrei na DAL em maio de 78, para vocês terem um pouco do histórico das coisas. Estou lá até hoje, eu sempre trabalhei no que a gente chama de pesquisa e desenvolvimento, que não é o, em inglês se fala, research and development. No Brasil, dependendo da linha, você não tem nem como fazer desenvolvimento nenhum. Por exemplo, um dos grandes produtos que a DAL vende se chama soda cáustica. Acho que desenvolver soda cáustica é uma coisinha um pouco difícil hoje em dia. Mas tem linhas de trabalho que você realmente monta moléculas. Então, aí você tem mais possibilidade de fazer uma pesquisa mais aprofundada a nível molecular, voltando para uma aplicação e, obviamente, uma aplicação resulta em venda que resulta em um ganho. Porque a DAL, ela tem duas fontes de ganho, aquilo que ela vende ou vender ações. A DAL é uma empresa de capital aberto desde o começo do século passado, não tem dono. Herbert DAL foi o fundador dela. A DAL em si, ele fundou em 1897. Ele fundou três anos, porque ele explodiu quimicamente antes. O Herbert DAL, ele era canadense, fazia muito frio onde ele morava, então ele falou, vou para o sul. E ele foi para Michigan, que é abaixo do sul do Canadá. Porque era mais quente. Se alguém já foi para Michigan, está entendendo a piada. Porque aqui é um gelo desgraçado. Inclusive, outro dia eu estava vendo, em pleno finzinho de estação, já estava a menos 10. Já está com 5 metros de neve. Mas em Forte Saskatchewan, onde ele nasceu, era pior. Então ele foi para o sul. Rapidamente a história dele, que eu não vou contar muito aqui, vou entrar só em alguns pequenos detalhes já voltados para pesquisa e desenvolvimento. Ele era químico. Agora vocês imaginam o que era um químico em 1800 de bolinha. Não existia elétron, nêutron, pósitron, estrutura molecular. Mal e mal, acho que o Queculé estava sonhando com as moléculas mordendo o rabo. Entende? Então, é desse ambiente que nós estávamos falando. Mas ele era um cara inovador. E ele ouviu falar que no Michigan, no subsolo de Michigan, tinha sais de bromo. E naquela época, pasmem, existia um negócio de alta tecnologia que estava sendo desenvolvido na Alemanha, que se chamava fotografia. Entende? Que quase já morreu. Entende? Mas na época dele estava nascendo. Então, foi a ideia dele. Eu vou para lá, vou tirar esse sal do subsolo, vou fazer brometo de prata, e vou vender para fazer fotografia no Brasil e concorrer com as grandes alemãs, que na época estavam explodindo de fazer dinheiro com a então crescente, não, nascente indústria de fotografia. E ele, para fazer isso, ele fez um negócio que também na época ainda era novidade, né? Quando eu falo novidade, era muito novidade, né? Era eletricidade, né? Porque você não faz nada sem eletricidade, você tem que fazer eletrólise, né? Ele nunca fez brometo de prata, ele fez alguns saisinhos de prata, de bromo, aliás, mas nunca foi muito para frente, não, tá? Mas ele fez eletrólise e a Dow nasceu com soda cáustica, né? Então, eu fazia soda cáustica, você vende soda cáustica, que tem milhões de aplicações, né? E você tem cloro. Bom, cloro eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu não posso jogar no ar, né? Mas eu posso pegar cloro, juntar com a petroquímica e fazer alguns derivados, tá? Então, assim nasceu a Dow, tá? E essa é mais ou menos a ideia. Antes disso, realmente, ele teve três outras empresas. Uma chamava Midland, não sei das quantas, que é a cidade onde fica a matriz da Dow. E ele explodiu, realmente, tá? Todo mundo sabe a história do irmão do Nobel, que morreu numa explosão, né? Daí o Nobel ficou tão chocado com isso que criou o PM Nobel, voltado para desenvolvimento humano, paz e tudo mais, né? O Dow não chegou nesse ponto porque ele não matou ninguém, pelo menos, né? Midland é uma cidade fantástica, tem 20 mil habitantes, fica realmente, como diz o nome em inglês, Midland, né? Fica no meio do nada, né? Entende, né? Se você pega o Michigan, ele é como uma mão, assim, né? Você tem os lagos aqui, incrível, inclusive, o Michigan continua depois, ainda tem um pedacinho que eles roubaram do Canadá. E fica bem nesse cantinho, assim, perto do que seria o dedão do Michigan, tá? É um lugar legal, entende? Muito turístico, né? Eu não recomendo, tá? A primeira vez que me levaram para lá foi de castigo, né? Me mandaram para Midland, no Michigan, em janeiro. Gente, eu nunca tinha pisado na neve, né? Eu conhecia gelo em cubinho, né? Então, me mandaram para lá para dirigir no meio da neve, do gelo, foi fantástico, né? Hoje, a DAL tem unidades em tudo quanto é país, tá? São 150 países, etc. E nos Estados Unidos, tem uma planta gigantesca, numa cidade chamada Freeport, que fica ao sul de Houston, que é o segundo maior complexo químico, petroquímico, que pertence a uma única empresa, né? O outro maior é da BASF, que fica na Alemanha, tá? Só para vocês terem uma ideia, do primeiro portão até o último, que é quando acaba no mar, né? Que tem a praia, são 10 milhas, né? 16 quilômetros, né? Então, você vai andando e vendo cano, 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 fumaça, né? Uma coisa fazendo assim, né? Psst, né? E é assim, é grande realmente, tá? Bom, mais ou menos, só para vocês terem uma ideia disso, eu comecei em NADAL trabalhando no que a gente chama de paliuretanos, né? Vocês todos estão sentados em alguma forma de paliuretana, que são essas espumas que dão conforto à vida da gente, tá? Depois eu trabalhei com polistireno, polietileno, fiquei uns dois anos, mais ou menos. Aí eu entrei numa linha de glicóis, de poliglicóis, que é mais ou menos onde eu estou até hoje, como o grosso das coisas, tá? Hoje, no nosso laboratório, fica em São Paulo, para quem conhece o Shopping Morumbi, o nosso laboratório fica num conjunto chamado Rocha Verá, né? Onde tem a matriz da DAL para América Latina, e um andar inteiro é o nosso laboratório. Nós temos um outro laboratório, de coisas um pouco mais complicadas de botar no escritório, que fica em Jundiaí, tá? Então, esses são os dois, vamos chamar, centros de pesquisa que a gente tem, obviamente, voltado mais para a aplicação do que desenvolver a cura do câncer. O nosso negócio não é saúde humana, né? Já foi, nós já tivemos indústria farmacêutica, não temos mais. Bom, eu trabalho basicamente em duas linhas, seria a linha de tensoativos, mas voltada principalmente para açúcar e álcool, que eu coordeno lá um pessoal, nessa parte de espuma, para controle de espuma de fermentação alcoólica, e a parte de petróleo, principalmente para desmultificantes de petróleo, né? Não sei se eu falei grego, mas é isso que eu faço, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, depois a gente pode tentar esclarecer. Bom, a ideia aqui hoje é apresentar um pouquinho como é que é essa história de inovação, né? Porque, até nós estávamos conversando lá em cima, né? Uma coisa é inovação e outra coisa é desenvolvimento de tecnologia, tá? Não é a mesma coisa, tá? Também, criatividade não é inovação, tá? Eu vou explicar muito facilmente para vocês. Pintura, né? Um quadro, aqui, bonito, né? Isso aqui é criatividade, tá? O que é inovação? É vender o quadro. Gente, se eu crio alguma coisa e isso tem um valor de mercado e eu consigo ganhar dinheiro com isso, eu estou inovando, tá? Então, a criatividade, ela pode ser uma coisa realmente fabulosa, mas ela pode não ser vendável em larga escala, tá? Só que para fazer um quadro, eu preciso de tecnologia, eu preciso de uma tinta que dure, eu preciso de uma moldura que resista a pancada. Aí eu estou falando de desenvolvimento tecnológico, tá? Então, a inovação que nós vamos falar aqui é como é que é essa história, que hoje em dia se fala tanto e muitas vezes não sabe direito o que se trata, é a questão disso na indústria química, tá? E aqui vai. Bom, a da hoje, um pouco eu já falei, eu vou falar mais a parte de pesquisa e desenvolvimento. É uma companhia líder mundial em especialidades químicas, que a gente chama, e materiais avançados, né? Isso é um pouco didático da empresa, né? O que pode ser avançado para mim pode ser uma coisa totalmente comoditizada para outra empresa, tá? Não tenho uma definição clara do que é isso, tá? Em pesquisa e desenvolvimento, somos 7 mil funcionários, de um total de 53 mil, né? A indústria química se caracteriza por ter muito pouca gente, tá? 53 mil... Não sei, qual é a população de São Carlos? 200 e poucos mil. Então, uma cidade como São Carlos ocuparia quatro vezes a população mundial da DAO em seus funcionários, que se dá uns 53 mil funcionários, tá? Para vocês terem uma ideia. E 7 mil são da área de pesquisa e desenvolvimento, né? O que o resto faz, eu não imagino, né? Com certeza não fazem grande coisa, né? Porque quem faz grande coisa é parte de pesquisa e desenvolvimento, né? Ih, está gravando, cara, nossa! Quer dizer, o remanescente, o que que é? É logística, é produção, é pesquisa de mercado, é inteligência de mercado, é todo o resto para você fazer comercialização de produto, tá? A verba de arandi, né? De pesquisa e desenvolvimento, é ao redor de 2 bi. A DAO fatura ao redor de 55 bi todos os anos. Já nos últimos anos tem ficado 56, 55, 56, 55 bilhões de dólares, né? Vocês podem transformar isso em barril de chope e vocês vão ver que é uma quantidade astronômica, né? Entende? Teria que ter muito aluno bebendo chope para gastar 56 bilhões de dólares em chope. É muita coisa, né? Tem cerca de 500 projetos, os mais diversos possíveis, mas principalmente nessas indústrias, né? Ciência dos materiais, engenharia, catálise, alta produtividade, que a gente vai falar um pouquinho, que é o tal do Hytroput. Bom, como é que a gente divide a área técnica, né? Qual é a nuança mais desenvolvimento, mais assistência técnica, né? É o que a gente está colocando aqui. Então, por exemplo, pesquisa. Você vai inventar molécula nova ou material novo ou produtos novos ou processos novos, tá? Se você tem um processo que leva três dias, gasta 50 matérias-primas, você inventa um que leva poucas horas e gasta duas, isso é desenvolvimento de processo, né? Quando eu comecei a trabalhar na DAL, o processo de polipropileno era um processo complicadíssimo. Tinha dois catalisadores, três co-catalizadores, gerava um monte de cera de polipropileno, que a gente tinha que dar fim para ela, né? Até quando o dia que a gente achou a aplicação, se inventou um processo novo, né? O processo novo era assim, era um reator tubular, né? Assim, que nem um... Um J, né? Um catalisador, em três horas saia a polipropileno do outro lado e maravilha, tá? E o processo anterior foi substituído em alguns meses. Então, quando você faz pesquisa nessa área de processo, é um negócio que realmente é muito interessante. E essa é uma área muito boa para você fazer, por exemplo, patente, né? Algumas outras áreas é melhor não fazer, né? Eu vou explicar um pouquinho depois. Bom, então nessa parte de invenção de coisa, né? Invenção não é criar, tá? Pensa em aquele conceito que eu falei de inovar. Eu vou inventar coisas que tenham valor econômico, que eu vou vender, eu vou capturar valor, né? Quer dizer, eu vou recolher dinheiro. Se eu criei uma molécula nova, obviamente, se eu quero vender, vai ter que ter uma aplicação para essa molécula, né? Então, eu tenho que criar novos produtos e fazer uma oferta de solução, né? Fica bonito, né? Nós temos soluções para o seu problema, né? Entende? Só isso aí dava uma conversa de cerveja durante dias, né? Porque muitas vezes a pessoa tem um problema e ela não sabe, né? Ou ela busca uma solução que não serve para ela, tá? O nosso trabalho, principalmente nesse canto que eu vou falar ainda, é você tentar entender o que é que o cliente precisa, mas ele não sabe que precisa, tá? E também explicar para ele que aquilo que ele fala que ele precisa não é verdade, né? Então, eu diria para vocês, se um dia se tiverem oportunidade de fazer um curso de psicologia, vai ajudar bastante nessa ponte, tá? Porque aqui você está falando de elemento humano, né? Já não é tanto tecnologia, tá? Então, você tem que aprender a lidar com essa questão do desejo e da necessidade, tá? E o serviço técnico não é consertar, né? Não estou falando aqui do saque, né? Mas também, né? Se o cara receber um caminhão que é o produto é líquido, transparente e está cor-de-rosa, ele vai chamar a gente e falar, olha, o produto é cor-de-rosa, não tem nada contra a cor, mas nunca é assim. O que está acontecendo? Você tem que dar uma explicação e um destino plausível para isso. Então, você tem que entender tudo o que está para trás para chegar e falar, sabe o que acontece? Acontece o seguinte, houve um probleminha lá, não sei onde, mas isso não afeta o seu produto, eu assino embaixo e garanto, né? Aí você dá 5% de desconto e fica tudo bem, né? E aqui vem aquilo que eu estava falando, né? Requisitos e solicitações, tá? Não, errei. Bom, vamos lá. Inovação. Aqui ficou bonito, ficou um negócio bonito aqui, vamos ver. Então, tem um negócio chamado Manual de Oslo, que ele já é um pouco de alguns tempos atrás, mas ele é uma organização de cooperação de desenvolvimento econômico que diz o seguinte, uma inovação é a implementação de um produto bem ou serviço, tá? Veja que interessante, né? Novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método organizacional das práticas de negócio na organização do local de trabalho ou nas relações externas. Então, inovação não é fazer um produto químico diferente, apenas, tá? É, de repente, você fazer o mesmo produto e vender, e fazer uma solução com esse mesmo produto de uma maneira diferente, tá? Ok? Então, aqui tem várias... Vai aparecer um monte aqui de figurinhas, né? Então, tem o famoso Dricker, que fala de inovação e empresariamento, não sei como é que seria, entrepreneurship. Você vê que isso é antigo, né? É 39, tá? Eu sou de 52, viu, gente? Eu sou mais novo que isso, tá? Em 85, já tem esse Dricker, que é uma das referências mais iniciais. Tem um monte de publicação. E eu só coloquei algumas assim que já tem algum valor relevante e histórico. Tem muito mais hoje no mercado, né? Mas, dá uma ideia para vocês, né? De 2004, tem esse aqui do dinossauro, mas é mais uma coisa nova, tá? Bom, era isso para falar um pouquinho dessa definição de inovação. Bom, o que é esse monte de coisa, né? Isso aqui parece coisa de tarô, né? Mas não é, não, né? Pelo menos eu acho que não, porque eu nunca fiz tarô, mas não acho que não seja assim o tarô, tá? Então, você tem, por exemplo, num processo de inovação, você tem algumas características. Por exemplo, você tem um processo, né? Que você pode ter uma característica de ele ser assim, incremental. Você vai mudando aos poucos, né? Que exemplo a gente daria aqui de radical e de, como é, incremental? O Apple foi radical. O PC foi incremental, né? Por incrível que pareça, um teve mais sucesso que o outro. Porque o Mitsubishi, por exemplo, que é fã do Macintosh e Apple, né? Nasceu pronto, eu me lembro. Gente, eu vi nascer o computador, tá? Não é mentira, né? Quando eu entrei na faculdade, a coisa mais avançada que tinha se chamava Xerox. Vocês pensavam que a calculadora veio quatro anos depois que eu entrei na faculdade, tá? Não, isso já era porcaria. Bom, isso era muito mais pra impressionar as meninas. Ele tá falando da régua de cálculo, né? Botava no bolso, assim, nossa, esse cara é bom, né? Não ia fazer nenhum conta disso. Só lá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.